Olá gente bonita, estou aqui na pousada São Jorge aqui em Porto de Galinhas, gente, me pedindo fazer esse trajeto da pousada até a praia, gente, vou lá mostrar, faz esse vídeo online, tá bom, pra quem me pediu lá, certo, pra quem está super daqui na São Jorge, vou fazer esse trajetinho até a praia, tá certo galera, 120 metros, né, daqui até a praia, mas vou lá mostrar pra vocês, tá, estou aqui na São Jorge, vou deixar o contato aqui de primeira pra vocês, acho que não vai focar, mas olha só o WhatsApp dela, Vamos lá, 982187941, certo, 982187941, essa aqui é a piscina da pousada, show de bola São Jorge, viu, muito legal, aqui ó, aqui está a recepção da pousada aqui, aqui dentro é a recepção e vamos lá, gente, ver esse trajeto até a praia pra vocês, tá bom? 120 metros, galera, muito próximo, muito próximo até a praia, essa pousada aqui, gente, o legal aqui ó, do lado da pousada tem esse restaurante, que é o Cote, tem escrito no canal que ele já almoçou aqui, né, até pagou um almoço pra mim, eu nem vim almoçar, cara, ele deixou um vale de 50 reais pra mim, eu não vim, meu amigo, Desculpa aí, tá, gente, desculpa aí, vamos lá, gente, vamos lá mostrar esse trajeto da São Jorge, botando a São Jorge aqui ó, olha aqui, São Jorge até a praia, tá certo, gente? E vou mostrando algumas coisas interessantes, se eu encontrar, aqui tá, gente, ó, o Museu de Tartaruga, aqui tá um museu, ó, quem quiser visitar, pode visitar aqui, tá certo, gente? São Jorge até a praia, tá certo, aqui ó, ali é a Praça 2, não sei se quer que eu vou aqui, por aqui ou por aqui, aqui também sai, viu, a Praça 2 sai da Praça do Relógio, tá? Mas eu vou por aqui, gente, tá? Que aqui ó, lá na frente dá acesso à Rua da Sombrinha, ó, pela Rua da Sombrinha hoje. E aqui de cara, ó, tem ó, esse estacionamento bacana, né, chuveirão, Wi-Fi, que é maravilhoso, se pagou 20 reais, tá? Olha aqui, tudo próximo, gente, tudo próximo, pousada Maraú, pousada Mirantes Pros Corais, shopping, shopping não, hotel Bahia Branca, falei shopping, tô pensando em shopping. Estacionamento aqui, ó, às 8h e 17h, aqui tá a loja de conveniência aqui, ó, piar bebidas, piar bebidas, estacionamento coberto aqui, ó, vocês pagam 20 reais. Olha a concorrência, lá atrás tá 20 reais, mas não é coberto, aqui é coberto, você paga 20 reais também. Olha como é fácil, olha como é perto, gente, olha como é perto da pousada São Jorge até a praia. Muito próximo, gente, muito próximo. Aqui, ó, já é a Porto Cute, que é a Rua da Sombrinha, que é o Seguardo da Chuva. Tá garoando, hein? Tá garoando, galera. Olha aqui, isso aí é a Rua da Sombrinha. Fica aí, gente, que começou a garoar, vou esperar essa chuva passar um pouquinho, tá bom? Fica aí. Beleza, galera, vamos continuar aqui o vídeo. Olha só, como eu falei pra vocês, tinha dois acessos, né? O primeiro acessos que ia sair naquela rua, ali na rua, não, na... Na Praça do Relógio, ali na frente, gente. Ia sair lá na frente, ó. Mais vezes eu vim pela Rua da Sombrinha, tá certo? Vamos lá, nesse trajeto até a Rua da Sombrinha. Rua da Sombrinha é top, né, gente? Muito legal. Maravilhosa. Rua da Sombrinha. Vítal Labroa, restaurante Labroa. Restaurante muito legal. Muito massa. Tira fotos. Você tira oito fotos, pagam 20 reais aqui na rua, na famosa rua da Sombrinha. Mais uma vez aqui O contato aqui da Da pousada São Jorge 982187941 Aqui embaixo está o Instagram da pousada Pousada São Jorge, Porto de Galinhas Vamos lá, gente Esse trajetinho legal Da pousada São Jorge Até a Praia das Piscinas Naturais Salona de Porto está aqui Aqui na frente está o Porto Deque Restaurante bacana Pescador Ali também, ó Pescador é um restaurante Pescador E ali, ó, galera Já estamos no point Estamos perto da praia já É próximo, gente Ó, 120 metros 120 metros da praia Da pousada até a praia Muito próximo Chegamos, né Praticamente chegamos aqui já E pra quem me pediu, tá bom? Tá aí o videone aí Pra quem está hospedando a São Jorge Fiz esse trajetinho bacana pra vocês aí Muitas pessoas pedem Pode pedir já, gente Pode pedir aí Bibliografa da pousada tal Até a praia Quero ver a distância Quero ver o trajeto Eu faço, galera Pode ter certeza Chegamos, tá, gente? Chegamos na praia mais top da galáxia Na praia das Piscinas Naturais Olha aí, gente Então é isso, galera Obrigado, viu? Obrigado a você que ficou aí no videone Você deixou o like Obrigado de coração Vim esse videone com todo carinho pra vocês aí Né? Vocês merecem Beleza, galerinha? Seja bem-vinda pro Orto de Galinhas, viu? Seja bem-vinda a... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto